Dentro da Unidade Curricular de Digital Media e Advertising, o que eu vou tentar explicar e partilhar é como é que, pegando naquilo que é o Budget Media, que todos sabemos que é uma das grandes componentes dentro do Budget Marketing, como é que se pensa? Qual é a estratégia que nós devemos seguir para conseguir alocar o dinheiro certo aos meios certos para que a marca chegue da forma mais eficiente aos consumidores? Portanto, vou explicar como é que se faz um plano, essencialmente como é que se pensa a estratégia. Portanto, dentro das horas que vou ter, vou otimizar esse tipo de conhecimento. Portanto, espero que as pessoas terminem o curso a saber olhar para um Budget e dividi-lo da forma mais eficiente e eficaz. Legenda Adriana Zanotto